Você já parou pra pensar que o tempo é o ativo mais valioso que possuímos? Ah, no segundo desperdiçado, é uma oportunidade perdida. Seja na busca pelos nossos sonhos, do nosso desenvolvimento pessoal ou na criação de conteúdo. E essa tarefa de produzir conteúdo, ela é bem árdua. Você acaba perdendo muito tempo com isso. Se por acaso você deseja aumentar a sua produtividade na hora de produzir conteúdos incríveis, Esse vídeo aqui é pra você. Tudo beleza com vocês? Hoje eu vou revelar pra vocês 6 sites incríveis de inteligência artificial que vão aumentar a velocidade que você produz conteúdo em 3 vezes. O mais, eu posso dizer que com essas ferramentas tão poderosas aqui, você vai dizer adeus à procrastinação. Repare-se para uma verdadeira revolução na forma que você produz conteúdo. Bora comigo nessa? Esse aqui é o em vídeo e é o primeiro site da nossa lista. Cara, se você é um iniciante nessa parada de produzir conteúdo, de criar vídeo, Esse site aqui vai ser uma mão na roda pra você. Ele vai criar um vídeo digno de publicação, como ele tá dizendo aqui, Logo no primeiro dia que você estiver usando, mesmo que você for um total iniciante. Ele tem a função, a função paga, mas também tem a função gratuita que já vale muito a pena. Então o que esse site aqui faz? Ele vai colocar textos nos seus vídeos, ele vai colocar efeitos especiais no seu vídeo, Como tá passando aqui. E o legal dele também é que ele já tem aqui mais de 5 mil modelos criados, Profissionalmente, já prontos ali pra você usar. Então você vai pesquisar aqui qual é o modelo do seu vídeo, Que mais que se encaixe aí com o seu conteúdo, E vai utilizar pra criar os seus vídeos em apenas alguns cliques. Outra coisa muito bacana desse aplicativo é que ele tem o seu próprio editor. Você pode baixar esse editor no seu celular e você pode editar o vídeo aonde você estiver. Você fica perdendo tempo. Ah, então ele vai ter tanto na App Store e na Google Play. Pra você fazer vídeos bem criativos aqui, eu vou dar um exemplo do que você pode fazer aqui. Que é vir aqui, ó. Descer a página um pouquinho, aonde eu cheguei aqui, ó. A gente tem tutoriais no YouTube e no Instagram. Aqui eles ensinam várias coisas legais que você pode usar em conjunto com o em vídeo. Pra deixar ainda mais interessante e fácil criar vídeos incríveis aqui com essa ferramenta. Eu cliquei aqui em ir para os tutoriais e aqui, ó, tem um monte de coisa. Aqui tem os artigos, tá? Mas o legal mesmo é o canal do YouTube deles. Deixa eu entrar aqui, quer ver? Ó, pesquisa aqui no YouTube, isso daqui, ó. Em vídeo YouTube Channel. Você vai cair aqui neste canal aqui, ó, com esse símbolo de peixinho aqui. Daí você entra. E tem uns vídeos bem legais sobre outras ferramentas que você pode usar em conjunto aqui, como eu falei. Vou entrar aqui no canal deles só pra você ver que da hora. Um dos vídeos que eu achei aqui nesse canal, cara. Achei muito da hora esse vídeo aqui, ó. Olha esse daqui, ó. Como usar inteligência artificial para criar vídeos virais no Reels com o chat GPT e o in vídeo. Esse in vídeo também tem uma inteligência artificial. E aí você pode utilizar essa inteligência para criar os scripts dos seus vídeos, tá? Então, ela dá um prompt aqui de comando. O que você vai escrever ali para criar roteiro que seja viral e que seja o mais humanizado possível. Realmente tem muito conteúdo aqui. Vale a pena dar uma explorada nesse canal se você for usar um in vídeo aí e fizer sentido pra você. Olha aqui, ó. Como criar 30 shorts. E aí os shorts servem para o YouTube, para o TikTok, né, no caso. E também serve para o Reels. 30 em um dia só, usando o chat GPT e o in vídeo, cara. Ele ensina aqui como você fazer, então é bem da hora. A segunda ferramenta que eu vou mostrar aqui pra você é a Write Sonic, como tá escrito aqui. É só um aviso pra vocês aqui. Eu não vou colocar nenhum link aqui embaixo porque o YouTube pode pensar que eu tô levando pessoas pra fora do YouTube. E esse não é o objetivo do vídeo, é só mostrar as ferramentas. Então sempre que eu mostrar a ferramenta, fica ligado como escreve a ferramenta pra você pesquisar. E também você pode vir aqui, ó. Nessa parte de endereço onde tá aqui em cima, tá vendo? A writesonic.com Sempre dá uma pausa no vídeo aí quando eu falar da ferramenta pra você ver como é que escreve o endereço do site. Fechou? Melhor escritor de inteligência artificial que existe no momento é a Write Sonic. Tudo que você precisa criar, que vai ter algum texto, essa ferramenta aqui vai ser ideal pra você. De novo, temos a versão paga, temos a versão gratuita. A versão gratuita funciona muito bem. Eu já testei pra escrever uns roteiros para vídeos do meu canal do YouTube, que funcionou muito bacana. Inclusive, alguns vídeos até pegaram mais visualizações do que o normal aqui no meu canal, utilizando essa ferramenta aqui. O que que o Write Sonic pode escrever pra você, ó? A nossa IA, a inteligência artificial dessa ferramenta, foi treinada em cópias de alto desempenho, né? Na verdade aqui não é em cópias, é em cópias ou em textos de alto desempenho das principais marcas. Então você pode fazer aqui, ó, anúncio de Facebook, introdução de artigos com inteligência artificial, ideias de artigo com inteligência artificial. Você pode colocar metatags de SEO, títulos de YouTube, descrição de vídeo de YouTube e artigos pra blog livre de direito autoral. E aí, se você prestar atenção numa coisa, é o seguinte, um artigo de blog nada mais é do que um roteiro de vídeo. É só você pegar aquele artigo ali e você falar, e aí você transforma aquilo ali em um vídeo. Então dá pra escrever também roteiro de vídeo pra YouTube. Biografia de empresa, recurso para beneficitário, cara, olha, tem muita coisa. Tudo que você pensar que você precisa escrever conteúdos para escrever, essa ferramenta aqui tem. As próximas ferramentas que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo, elas vão te deixar de queixo caído. Você vai acabar se perguntando assim, cara, como que eu consegui viver tanto tempo produzindo conteúdo sem essas ferramentas? Seu jogo de produção de conteúdo vai mudar ainda mais. Tá preparado pra explodir de criatividade aí? Acho que você não vai conseguir nem esperar eu terminar de falar sobre as ferramentas e já vai querer pausar e começar a usar as ferramentas antes, de tão boas que elas são. E outra coisa que você vai precisar fazer é deixar o seu like nesse vídeo aqui, porque eu vou te mostrar ferramentas incríveis. E pagar o like não custa nada pra você e vale muito pra este criador aqui. Aperta o botão de like antes que você se esqueça. Essa aqui é uma ferramenta de inteligência artificial que desenha pra você de forma profissional. Você faz alguns traços, aí ele vê o que você tá fazendo e desenha pra você. Vamos lá, vamos testar aqui. Vamos começar aqui, ó. Não precisa nem se inscrever não, tá? Só você vir aqui em Start Drawing. Se você quiser saber como funciona a ferramenta, você vem aqui em Feche How To. Como fazer aqui, ele explica pra você. Mas vamos Start Drawing aqui. Deixa essa Auto Drawing ligada aqui. Aí, por exemplo, vamos fazer aqui, sei lá, uma bola assim. E vamos puxar aqui um negocinho assim e fazer uma folhinha bem aqui assim, ó. Pronto. Olha lá, ele já me dá alguns exemplos aqui, ó, de frutas, mais ou menos no sentido que eu criei. Agora, vamos supor que eu quero criar um carro. Então, eu vou fazer assim, mais ou menos, como seria o carro. Aqui assim, aqui assim. Aí, aqui eu boto a bola. Aqui eu boto outra bolinha aqui. E aí, ele vai lá, ó. E já percebeu que eu quero criar um carro? Então, ele me dá as ideias aqui, ó. Tem várias ideias. Só arrastando pro lado aqui, ó. Ele vai dar várias ideias sobre o que eu desenhei. Então, aqui, ó, já tem um carro aqui. E pra que serve isso aqui, Ricardo? Cara, você pode personalizar seus vídeos, deixar os seus vídeos mais criativos, com desenhos. Não tem aquelas pessoas que criam conteúdos, assim, desenhando as pessoas mesmo? Se você não tem, por exemplo, o dom de fazer esses desenhos, você pode utilizar esta ferramenta aqui, colocar, criar os seus desenhos e depois utilizar esses desenhos aí no seu vídeo. Fica bem bacana essa ferramenta aqui, desenhando tudo que você quiser. E eu acho que vai dar a pena você utilizar. Essa criatividade vai explodir quando você começar a usar ela. Você tá vendo aí que essas ferramentas de inteligência artificial são incríveis. É, são incríveis mesmo. Mais incrível ainda seria se você ganhasse 3 mil reais por mês criando um vídeo com essas ferramentas aqui, que vai facilitar muito o processo no TikTok. Você sabe fazer isso? Sabe como gerar uma renda assim? Aqui embaixo, no primeiro link da inscrição, tem todo o passo a passo. O primeiro link da inscrição é ricardoalckmin.com barra tiktok de sucesso. Aprenda como ganhar 3 mil reais por mês com o TikTok da forma mais simples que você pode imaginar. Link na inscrição. Imagina se você pudesse criar um vídeo onde nesse vídeo alguém muito famoso, sei lá, tipo Brad Pitt, Gisele Bittin, sei lá. Pense em alguém famoso aí que você curte pra caramba. Neymar, tá, vamos falar do Neymar aqui, que eu sei que tem muita gente que gosta do Neymar. Imagina se você pudesse criar a voz do Neymar falando o seu nome, falando qualquer coisa. Imagina se isso ia chamar atenção nas pessoas durante o seu vídeo. Cara, ia ser da hora, não ia? Essa ferramenta aqui, o ressemble.ai, ele faz exatamente isso. Ele clona qualquer voz que você colocar aqui na ferramenta e quando você escreve o texto, essa voz fala. Você poderia, por exemplo, fazer qualquer tipo de texto e fazer o Neymar falar esse texto pra você. Mano, eu fico um pouco assustado com isso, porque ao mesmo tempo que isso aqui pode ser usado pra coisas boas, pra criatividade, pra pessoas sérias usarem e tal. Mas isso aqui pode ser usado pra aplicação de golpes, por exemplo. Eu já vi aqui casos da internet de pessoas clonando a voz de outras pessoas e aí elas mandam mensagem pra o pai dessas pessoas, assim, e pede um dinheiro emprestado. E como o pai escuta ali a voz do filho, ele acaba fazendo. Eu não quero ficar dando ideia aqui pra você, não é um intuito. Mas assim, você entende como isso aqui é poderoso, cara? Mano, isso me mexe com a minha cabeça. Eu fico meio que extasiado com essa parada aqui. Do quanto você poderia fazer com a ferramenta dessa? Vale a pena o teste, tá? Então, em resumo é, clona qualquer voz e transforma essa voz, o seu texto, no que aquela pessoa fosse dizer pra você. Se você quiser, tipo, trollar seus amigos dizendo que recebeu a ligação do menino Ney, pô, seria da hora, mano. Você vai lá, faz ele falar alguma coisa pra você, bota no seu celular, como se fosse o WhatsApp dele, e aí ele mandaria a mensagem pra você e você mostra pra seus amigos aí, recebeu a mensagem do Neymar. Pô, que da hora que ia ser, né? Mas não só pra trollagem, cara, pra fazer qualquer outro tipo de conteúdo. Pessoas que criam, por exemplo, vídeos pra canal Dark, tanto no TikTok, quanto no YouTube, sem aparecer e tal, e querem monetizar de alguma forma esse conteúdo, podem usar essas vozes aqui se não quiserem usar a sua própria voz. E aí ele tem alguns narradores nativos que você pode pegar ali, ele pode clonar a sua própria voz, pra narração ficar bem da hora, ou a voz de qualquer artista que você imaginar. Fala, se não é de explodir a cabeça. Sabe quando você cria um vídeo e você quer adicionar outros conteúdos por cima do vídeo, como tá acontecendo aqui agora, eu tô falando pra você, e outros conteúdos estão aparecendo por cima do que eu tô falando? O ruim disso é que você tem que ficar pesquisando esses vídeos em banco de imagens gratuitas, baixar, jogar no seu editor e tal, e dar um trabalhão do caramba. Como lá no começo do vídeo eu falei que o intuito aqui era ajudar você a produzir conteúdo três vezes mais rápido, os conteúdos profissionais, tenho que te apresentar esta ferramenta aqui, que é o Description. Cara, isso aqui é surreal, é uma das melhores ferramentas aqui na minha opinião. Vê se você consegue entender aqui, só vai pegar um vídeo seu, que você gravou, ou um vídeo de outra pessoa, sei lá, você pega ali esse vídeo e coloca nessa ferramenta de inteligência artificial, tá? Essa ferramenta rapidamente vai transformar o seu vídeo em texto. Quando você coloca uma barra em alguma parte do texto, você pode acrescentar uma imagem ao seu vídeo relativo àquilo que está sendo falado no conteúdo. Sendo assim, o seu vídeo fica muito dinâmico. Porque quando você coloca uma barra e outra barra fechando ali uma frase, que aquela ferramenta pegou e escreveu em texto pra você, por exemplo, se você estiver falando da Itália ali no momento, e você colocar a barra ali naquela parte que está escrito ali, aquela frase, a ferramenta vai te dar uma opção de baixar imagens sobre aquilo. Aí eu separei um vídeo de um canal aqui no YouTube, que é o canal Post Ideal, que está falando exatamente sobre isso daqui, tá? Então assim, eu só não vou colocar aqui o som deles, mas está aí o canal deles aí, Post Ideal. Se você quiser se inscrever e ajudar eles aqui, vai ser muito bem-vindo a sua ajuda, tá? Não conheço, só pra ajudar mesmo aqui, já que eu estou pegando o conteúdo deles aqui pra dar o exemplo. Então aqui como está mostrando, a pessoa está criando um vídeo, aqui ela já está colocando o texto, mas se eu voltar um pouquinho aqui o vídeo, eu vou mostrar pra vocês. Esse cara, ele pegou, o criador de conteúdo aqui pegou, jogou um vídeo de uma mulher aqui dentro da inteligência artificial, e a inteligência artificial criou este conteúdo aqui, ó. Ele transcreveu o vídeo, ele transformou um vídeo em texto. E todas as vezes que ele acrescenta, deixa eu aumentar aqui esta tela, uma barra, por exemplo, aqui, ó, tem uma barra, e essa barra termina aqui, ó. Aqui tem outra barra. Então a inteligência artificial entende que ele quer pegar esta frase aqui, ó, que ficou separada aqui, entre as barras, e procurar uma imagem que se encaixe aqui. Vamos ver como é que isso funciona, olha só. Aqui você pode ver, ó, que ele vai vir aqui, ó, e vai adicionar uma barra, ó, adicionou a barra aqui, ó, vai adicionar a barra bem aqui, ó. Adicionou a barra aqui, e apareceu uma nova cena aqui, uma cena no vídeo. Ele adicionou outra barra, já apareceu outra cena. Agora, ele vai naquela parte ali de cima, aonde as barras ficaram marcadas, e ele escreve um texto sobre o assunto. Então a imagem de pizza já foi gerada ali, ó, criou uma cena com uma imagem de pizza, e essa cena que foi criada, ela vai ser lida, ela vai aparecer exatamente naquela parte onde ele botou, entre aspas, ali, ó. Então ele dá um play no vídeo aqui, ó, quando chegar lá na parte da Itália, porque tem uma barra aqui, já apareceu o símbolo da Itália ali, aí ele vai indo, vai indo, vai indo, ó. Quando chegar aqui, vai aparecer outra imagem, ó, da pizza, ó, tá vendo? Porque ficou entre barras também. Ó, vai continuar, e assim por diante, tá? Ele vai colocando outras imagens, assim, sobrepostas àquilo que a mulher está falando. Deixa o vídeo bem mais dinâmico, não é verdade? Essas ferramentas, elas vão turbinar de verdade a sua produção de conteúdo. E se você gostou de qualquer uma delas, se inscreve aqui no canal pra você não ficar por fora e perder conteúdos como esse daqui. Agora, o que vai turbinar ainda mais o seu conteúdo são esses dois vídeos aqui que eu tô te indicando. Você precisa continuar assistindo. Olha os temas desses vídeos aqui, cara. São vídeos que o próprio YouTube separou pra você porque ele sabe que você precisa desses conteúdos. Então vai, tá esperando o quê? Continua assistindo aí porque conhecimento é igual a dinheiro no seu bolso. Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.